Investidores, Gala Games nesse momento sendo cotada aqui a 6 centavos de dólar, né? Hoje ela está aqui se desvalorizando 1,98%. A Gala que está começando a ensaiar aqui uma tendência de alta, acho que em 4 horas a gente vai conseguir enxergar até melhor esse movimento, ó. Ela começou aqui a deixar topos e fundos ascendentes, né? Ainda sem tanta convicção, mas a gente consegue entender já esse movimento aqui como uma tendência de alta. Nesse time frame menor que é o 4 horas, a gente consegue até visualizar isso com mais clareza, né? A gente consegue aqui, ó, desenhar então um canalzinho de alta aqui para a Gala já no 4 horas, né? Vou voltar aqui para o diário, certo? Consegue desenhar então um canalzinho de alta, a gente tem uma média móvel de 20 períodos que está aqui em 5 centavos de dólar, né? Que pode de repente segurar o preço aqui da Gala, caso ela venha testar essa região aqui de cima para baixo novamente. A gente vê aqui, ó, que a média móvel de 20 períodos do diário, ela se comporta como um suporte ou como uma resistência. Quando o preço está abaixo da MM20, a gente vê ela se comportando como uma resistência, ó. A Gala não consegue de fato romper, não conseguia romper, né? E se projetar para cima da MM20 com convicção. Isso só aconteceu aqui, ó, depois do dia 28 de julho, né? Ela se projetou e conseguiu se manter acima da MM20 aqui. Então a gente pode ter essa expectativa de ver a MM20 se comportando aqui como um suporte para ela. Lembrando que a gente está aqui em 6 centavos de dólar, né? E a nossa região de alvo para esse momento, pessoal, na continuidade dessa tendência de alta aqui, vai estar aqui na faixa dos, ó, entre 8 e 9 centavos de dólar, né? Para ser bem exato na fração de dólar aqui, ó, 0,08632 até ali, a região entre 0,09805, tá? Que está sendo representada por esse retângulo verde aqui, certo? Esse retângulo verde aqui. É claro que a gente tem que ficar bastante ligado na movimentação do Bitcoin também. O Bitcoin acaba dando a direção aqui para as altcoins como a gala, né? Mas em um cenário que o Bitcoin possa ir lá se projetar para buscar a região dos 27 mil dólares, que é o nosso cenário base aqui para o momento, a gente pode ver a gala indo buscar aqueles alvos ali. E aí em um cenário mais otimista que o Bitcoin possa ir lá buscar a região dos 30 mil dólares, quem sabe a gente pode ver a gala indo buscar ali pelo menos aqueles 10 centavos de dólar, né? Ó, que seria o último alvo na projeção desse primeiro movimento de impulso aqui que ela fez nessa tendência de alta terciária que ela está entrando, né? Isso, Adriano, isso então tiraria essa tendência de alta aqui? Ela tira a gala games desse viés baixista? Não, não porque, para ser bem realista, a gente vê que os topos e fundos aqui mais amplos, eles se configuram de maneira descendente, tá vendo? De maneira descendente, a gala entrou em um contexto de lateralidade aqui nas últimas semanas, ó, ela não chegou a romper abaixo aqui da região ali próxima dos 4 centavos de dólar, né? Porém, a gente vê que, observando assim o gráfico de uma maneira mais ampla, a gente vê que a força, por enquanto, ainda está para baixo aqui. Para a gente ter um cenário aqui de tendência de alta, uma tendência de alta mais forte, mais consistente, a gente teria que ver aqui um movimento mais amplo, né? Tipo, de ver a gala realizando um movimento, tipo, de buscar aqui os nossos alvos, quem sabe, depois entrando em correção e aí rompendo esse retângulo verde aqui e voltando a se projetar para cima dessa forma, né? Com topos e fundos ascendentes, só que de uma maneira mais ampla. Essa tendência que a gente está vendo, essa tendência de alta aqui com topos e fundos ascendentes, é uma tendência terciária, é a tendência mais fraca, né? Então, a gente não consegue projetar níveis acima aqui para o preço da gala, que estejam ali acima daqueles 10 centavos de dólar que eu coloquei para vocês, pelo menos com base no cenário atual aqui. Eu procuro sempre trazer as análises de uma maneira realista aqui, sem muito fanatismo, né? Contudo, só para colocar para vocês aí, eu tenho alvos aqui para a gala lá para cima, ó, eu tenho um alvo para a gala lá em 3 dólares e 99 centavos, acredito que ela pode buscar aqueles alvos ali no longo prazo, médio, longo prazo aí, quem sabe no próximo bull market das criptomoedas, mas, dado o cenário atual aqui, a gente não consegue projetar nada além desses 10 centavos de dólar, as análises têm que acontecer assim, tipo, no passo a passo mesmo, né? E deixa eu só trazer para o semanal aqui para a gente ver sinais aqui de alguns indicadores. Ó, a gente vê aqui a MM20, né? A média móvel de 20 períodos do semanal está mais ou menos confluindo aqui com a nossa região de alvo, né? A MM20 está lá em 10 centavos, né? De dólar. Seria bem plausível a gala se projetar para cima para ver testar aqui essa região. Aqui pelo MACD, a gente teve a confirmação daquele sinal de compra que estava sendo dado na semana passada, né? A gente tem a segunda barrinha verdinha surgindo aqui no histograma, e as duas médias móveis exponenciais desse indicador já incursionando para cima com o sinal de compra que foi dado na semana passada. Isso no time frame semanal, tá? Então, vou manter essa expectativa de ver a gala se projetando para cima, mas é claro, de olho lá no Bitcoin tem que ficar bastante ligado aí nas análises do BTC também, que acabam dando a direção aqui para as altcoins, certo? Vou fechar o vídeo pedindo para você que gostou da análise, não esquecer de deixar aquele like, e também de se inscrever e seguir aí para que você possa continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho